Ok, ok, estamos de volta aqui com Papo Cultura de Carapicuíba SP, estamos mais uma vez para falar sobre cultura, trocar uma ideia sobre a cultura de moda em geral e hoje eu recebo aqui o Aldi. Satisfação galera, estamos juntos. E aí Aldi, você mora aqui em Carapicuíba? Moro aqui. Quanto tempo já? Vixe, desde que eu nasci mano. É mesmo? Eu sou, minha família é do Maranhão, só que eu só nasci lá, eu vivo aqui desde que eu tenho um ano, tenho 28 anos morando aqui já. Da hora, da hora. E quem é o Aldi, o artista? Mano, o Aldi é um cara que tá disposto a fazer tudo, tá ligado? Pra tá levando a Relicário, né, que é o meu projeto. Certo. Porque, tipo assim, na Relicário, antes da gente chegar a ter o coletivo, né, porque até os meninos falaram aqui, eu que toco tudo, desde a parte de fotografia, vídeo, a parte completa de distribuição da música, a fazer a música, tá ligado? Então, é... o Aldi é um DJ, produtor, né, produtor musical, produtor de eventos também, a gente é videomaker, fotógrafo. Faz tudo, faz tudo. É o tipo de artista brasileiro mesmo. É, exatamente. Tem que lutar, né, tem que lutar, tem que lutar. E como é que o lance de DJ entrou na sua história, cara? Mano, eu nunca, tipo assim, eu fui ser DJ depois que eu entrei pro hip hop. Eu sempre, aos meus 13 anos, eu sempre tive banda, quando eu tinha 13 anos. Certo. Eu sempre gostei de música, eu sempre ouvi mais... Mas você cantava, o que que era? Tocava? Eu tocava, eu era guitarrista. Guitarrista, legal. Isso. Tanto que, mano, essa história é muito engraçada, eu sempre conto, que é tipo assim, eu comecei a trampar com 13 anos. Aham. No meu primeiro salário, eu comprei um violão. De tanta vibe que eu tava assim, tipo assim, eu ouvia muita música. Aham. E eu queria... Você lembra que violão que era? Nossa, eu lembro até hoje. O que que era? Era o mais barato da loja, era um Austin. Austin, Austin, Austin. Era um Austin. Era um Austin. Era um Austin. Eu fui na loja, aí o cara foi lá e falou assim, é, mano, o que que é esse aqui? Aí eu falei assim, mano, eu quero esse. Aí o cara falou assim, mano, esse tá mil e tanto. Esse aqui, setecentos. Esse aqui, um e duzentos. Aí eu meio que assim, assim, o cara, mano, você tem quanto? Aí eu falei, mano, eu tenho duzentos. Aí o cara pegou e falou assim, mano, esse aqui tá duzentos e cinquenta, mas eu vou fazer duzentos. Nossa, você deu uma salvada, deu uma salvada. Aí, mano, depois que eu comprei esse violão, aí eu continuei trampando, aí eu comprei uma guitarra, aí depois eu comprei um... uma bateria. Caramba, eu fui comprando um atrás do outro, assim. É, tipo assim, eu fui me apaixonando por instrumentos. Aí eu comprei um violão, aí depois eu comprei uma guitarra, aí depois eu fui ver que tinha uma bateria em casa. Caramba. Aí daqui a pouco eu tava com as caixas lá, os microfones. Aí, mano, aí eu tive banda, eu tocava mais rock, né? Mano, minha banda assim... Rock e que estilo? Mano, minha banda favorita, assim, a Charlie Brown. Tipo assim, eu tenho até tatuado, tá ligado? Boa, da hora, da hora. Tenho até tatuado. É, a minha banda a gente tocava cover de Charlie Brown e de Blink. Aham. É, a gente fazia isso e eu sempre fui do lado do rock. Certo. Só que o rock em si, ele tem uma coisa que é tipo assim, a gente ouve bastante coisas antigas, né? Aham. E, por exemplo, se eu lancei um trampo agora, esse ano, eu vou trampar esse álbum, esse CD, uns dois, três anos à frente até fazer a criação de outro. Então, quando eu fui inserido no rap, né? Que eu fui escutar, antes eu escutava só, tipo assim, eu achava que rap era racionais, trilha sonora do gueto, que é os caras mais old que eu via, né? Que eu escutava na escola. Foi quando eu ouvi a música do Emicida, a Triunfo. Aí falava do, a mochila do aluno presente, falavam as ideias que, tipo, da nossa realidade mesmo. Certo. Aí eu falei assim, mano, isso é rap? Aí eu comecei a ter essa noção assim, tipo, rap, caramba, mano, da hora. Aí depois veio o Criolo. Aí eu comecei, aí esses caras têm uma ideia diferente, né? Desses mais old school que eram racionais, essas ideias. E foi aí que eu dei um... esse clique na minha mente, né? Porque, tipo assim, no rap, se a gente for pegar hoje, vai ter uns dez lançamentos, você nem consegue acompanhar de ficar... de ouvir tudo, de ouvir um álbum que tá saindo agora, um lançamento que tá saindo depois. E o rock tinha bastante isso, da gente ouvir bastante a mesma música sempre. Entendeu? Aí tinha os novos artistas, mas a gente sempre ouvia a mesma coisa ali. Aí eu tinha sempre isso de ficar, mano, eu quero ver outra coisa, eu quero ver outra coisa. E sempre na minha mente eu ficava, mano, o que que é isso? O que que é isso? Eu ficava sempre procurando. E dessa... dessa história que eu tinha a banda, depois eu vendi tudo, aí tinha esquecido do sonho. Aí eu entrei nessa ideia de rap, que eu vi que eu poderia ser produtor. Certo. Isso nem passava na minha cabeça. Mas mesmo, mesmo, mesmo tendo o lance de ter comprado um instrumento atrás do outro, você não pensava em produzir nenhum? Eu não... isso não... isso acho que nem chegava pra nós na época de ter um home studio. Eu lembro de ouvir isso depois que eu me tornei produtor. Tem uma placa de som que eu vou gravar uma coisa em casa. Isso nem chegava na... a pensar, tá ligado? A nossa... o que a gente gravava mesmo era, tipo assim, pegar um negócio no celular e gravar. Porque eu acho que a gente ainda tinha a ideia de que a gente tinha que fechar com a gravadora pra poder pagar as coisas pra gente poder estourar. Na ideia, quando eu tinha a banda. E depois, quando eu comecei a produzir mesmo, eu lembro, mano, como se fosse ontem, tá ligado? Eu vi um anúncio no marketplace, que o cara tinha colocado um midi e um pad, MPD18. Aí lá tava escrito assim, faça suas próprias músicas. Aí eu olhei e falei assim, caramba, faça suas próprias músicas. Falei, como que será que é isso? Aí eu olhei os negócios e falei, eu vou comprar. Aí eu chamei o cara, aí eu dei uma parte em dinheiro pra ele, dei um tênis novo que eu tinha lá. Aí nisso eu comprei esse teclado midi, que é um teclado sintetizador, né? E esse MPD. E foi aí... Tipo, como se fosse uma bateriazinha, né? Isso, a bateriazinha. Isso, isso, isso. E foi assim que eu fiz o meu primeiro beat. Aí quando eu fiz um beat que tinha baixo, piano, baixo, piano, bateria, eu falei, nossa, eu sou uma banda de um cara só. Até então eu nem tinha noção do que era um beatmaker. Certo. Até esse momento aí. E aí eu comecei a produzir, né? Aí nisso que eu comecei a produzir, veio os projetos, meu projeto da Relicário. E eu ia nas batalhas, mano, para captar uns MCs, para arrimar em cima dos meus beats. Foi aí que eu conheci o Afromax. Ele foi um dos primeiros MCs da Relicário, tá ligado? Junto com o meu amigo Rafa Gade, que na época a gente fazia tech junto. Inclusive a Relicário é o meu TCC de multimídia. Ah, você fez qual faculdade? Eu fiz o técnico. Eu fiz os três cursos técnicos que tem aqui em Carapicuíba. Certo. Que é o de fotografia, o de multimídia e o de comunicação visual. Na ETEC, né? Isso, na ETEC, o curso técnico. E o meu de multimídia foi a Relicário, que foi a ideia de criar uma produtora. Que legal, mano. Que aí eu já estava produzindo. Isso é codata ou áudio? Mano, isso aí é... Oito anos atrás, mano. Isso é os meus primeiros sonhos. Daria quanto aqui? 2024? 16? É isso mesmo? É, 2016. 2016, terminando ali o curso de multimídia. E queria dar um salve no professor Marcos, se não fosse ele, não tinha feito todos os cursos. Porque ele, mano, ele é um cara incrível que tem ali naquela ETEC. Ele é tipo assim, mano, ele é a luz daquele lugar. É um professor que, mano, tem paciência de conversar, de ensinar, de te incentivar mesmo. E a Relicário foi o meu projeto de TCC. Certo. Aí nisso, eu ainda nem era DJ. Eu estou contando do começo pra gente chegar nessa parte. Aí teve a parte... Aí eu comecei a gravar com os artistas, né? Da Relicário. E depois de tudo isso que aconteceu, que eu ia nas batalhas e tal, e o povo tinha uma... Tinha a batalha aqui do terminal. Que acontecia ali na Praça dos Bandeirantes, né? Acho que é isso. Que agora eles fizeram o corte. Virou uma rotatória. Isso, isso. Virou uma rotatória. Aí lá, mano, os caras... Eu conheci o... Eu conheci o Jeff, né? No caso. Aí o pessoal precisava sempre de DJ pra ficar tocando. Aí eu comecei a me... Isso nas batalhas de rima. Isso, na batalha de rima. Aí eu comecei a me envolver. Eu editava um vídeo ali, editava alguma coisa pros caras. Aí sempre não... Sempre a gente ficava na procura do DJ. Aí eu não era DJ. Eu era produtor. Mas aí... É... Os caras precisavam disso. Foi assim, mano, vou me aventurar nisso, né? Aí foi nas batalhas que eu comecei a tocar. Aí depois eu fui me aperfeiçoando. E... Depois que eu vim a estudar o que que... O que que era o DJ? O que que... Qual a técnica pra ser DJ, entendeu? Aí que eu cheguei nessa parte de DJ. Mas até então... Até chegar na batalha do terminal, conhecer os caras... É... Começar a me inserir ali na cultura hip-hop mesmo... É... Eu nem tinha noção do que era um DJ e o que que fazia. Foi um processo que foi caminhando naturalmente. Isso, exatamente. Foi uma coisa que, tipo assim... Na Relicário, é... Precisava de DJ pra fazer o show. Aí eu ia. A gente tinha que fazer um vídeo e a gente não tinha dinheiro pra custear. Ah, eu fui lá, aprendi a fazer o vídeo. Aí tinha que fazer uma foto pra gente postar uma capa. Aí nós não tínhamos dinheiro também. Eu fui lá e estudei. Porque os cursos da Etec são de graça. Certo. Então você passa lá na prova, os cursos são ótimos. Inclusive fazendo beijão aqui. Os cursos são ótimos. Aí eu peguei e fiz os cursos lá, mano. É... São... É um ano e meio cada curso. Então... É... Lá eu me... Eu consegui fazer como se fosse uma produtora mesmo. Eu consegui ter essa noção de foto, vídeo... É... Um pouco de áudio, né? Que a gente aprende também no multimídia. E depois de tudo isso veio a... É... Eu ser inserido na cultura hip-hop e aprender sobre o DJ. Até então era... A minha vida era essa. Que era a de produtor mesmo. Certo. Depois que eu vim a ser DJ por consequência de estar precisando nos projetos. E sempre era... E sempre... E quando você começou a trabalhar com a produção... Ah, descobri que eu consigo, de repente, pegar um sample de uma música. Eu coloco um teclado diferente. Coloco uma batida diferente. Coloco um ritmo diferente. E isso é... Eu sou um beatmaker, né? Eu faço o beat. Sempre foi voltado pro hip-hop? Ou você tentou fazer algumas coisas voltadas, assim, de repente, pro rock? Que era o que você fazia antigamente? Então, quando eu descobri essa arte de sampliar, né? Que é pegar uma música e fazer outra. Eu já tava meio que inserido já na parte de rap, né? Então eu fazia algo voltado pra isso mesmo. Mas como eu tenho essa bagagem de rock, então eu pegava coisas pra sampliar também. Tanto que a gente lançou uma ideia agora no Tudo Vira Trap. Tem lá no canal da Relicário. Que é a ideia da gente pegar uma música. Até agora só tem uns rock lá, né? Uns rock, no caso. Que a gente fez uma homenagem pro... Pro... Canizo, né? Ou pro Canizo. Que a gente fez Mulher de Fase, só que voltado pro trap. Certo. E a gente fez também uma do Legião Urbana. A gente pega o sample e a gente cria uma batida em cima, mas voltada pro trap. Então eu sempre tive essa bagagem do rock também, né? Mas eu sempre gostei também de ficar sampliando coisas antigas. Tanto que eu tenho até o cara tatuado aqui, que é o J. Dila. Uma das minhas maiores referências, tá ligado? Esse cara aqui, mano, ele praticamente transformou a NPC num instrumento. Tá ligado? Você ouve as batidas que ele fazia, as sequências de baixo, a bateria que foi o ápice dele, né? O que deu a cara dele e a forma dele se ampliar. E, mano, eu peguei a referência desse cara e você... Tipo assim, abre sua mente, tá ligado? A partir de que você pode pegar, sei lá, mano. Os caras pegam até comercial de... Sei lá, de detergente. Qualquer coisa e se ampliar. A ideia é que a música tá em todos os lugares, né, mano? Esse cara trazia também. Dentro da cultura do hip hop, a gente tem a importância do DJ, né? O DJ é uma figura central. Inclusive, as festas só aconteciam por conta do DJ, né? Inclusive, pra quem quiser entender essa relação, tem uma série muito interessante que é o Todo Mundo Odeia o Cris. É, essa mesmo. Eles falam, e agora eu não lembro o episódio, que eles falam da importância do DJ, né? Sim, sim. O personagem, ele se torna DJ e ele fala dessa importância. Pra você, na construção, sou como artista. Geralmente, o artista, ele faz o caminho inverso, né? Ele tem a letra, ele tem... Aí ele coloca o som, coloca a melodia e a harmonia. E ele vai mostrar isso pra outras pessoas. E pra você, que é DJ, você tinha... Como é que era esse processo de construção como artista? Você tinha o beat e você procurava um rapper pra fazer uma parceria com você? Ou já vinha tudo meio que formatado? Você pensava numa pessoa fazer um beat ou era o caminho primeiro do som? Então, eu criava as batidas, né? Aí, como eu falei, eu criava as batidas, eu ia nessa batalha de rima. Era a batalha do Kepar, tem hoje ainda. Inclusive, acontece ali no Parque do Planalto. Certo. Eu ia lá e eu conhecia os MCs. Aí, meio que eu fazia assim, mano, esse cara aqui combina com essa batida. Aí eu ia lá, chamava o cara e falava assim, mano, você quer rimar nesse beat? Eu tô gravando aí, pá, nananã. Tá ligado? Foi assim que eu conheci o Afromax. Que aí eu fiz um beat e falei, mano, isso aqui encaixa nas ideias que ele solta na batalha, né? Que é uma coisa mais agressiva, mais consciente. Aí eu chamei ele. Mas sempre eu procuro fazer as batidas dependendo do que eu tô sentindo. Certo. Ou dependendo do que... Como produtor, né? Se as pessoas vêm me pedir uma batida tal, eu faço. Mas as minhas autorais mesmo dependem mais do que eu tô sentindo, o momento que eu tô. E eu faço tipo um catálogo. Que eu deixo lá disponível. Quem quiser tá olhando, dá uma ligada lá no relicario.rec. No nosso catálogo. E... Eu já tenho essa parte musical, né? Quando você é DJ, você já tem uma bagagem. Certo. Então você traz isso. Como produtor, isso agrega muito. Porque... Quando, sei lá, eu tô criando uma música mais dançante. Aí eu vou ter uma referência de tal pessoa. Tô criando uma coisa mais agressiva de outra pessoa. Então eu consigo trazer bastante referência de estética pro meu trabalho. Das coisas que, tipo... Às vezes as pessoas nem escutam. Ou, tipo, deixa passar. Entendeu? Entendi. Até pensando nessa questão do sample. Do sample. Do catálogo de som. Como é que você dá esse processo de criação, né? Porque pra mim sempre foi muito curioso, né? A questão do DJ, né? Porque, às vezes, é mais fácil você entender. A arte de uma pessoa quando ela já começa pensando. Ah, a letra, a melodia e a composição. E no hip hop tem algo interessante que é muito legal. Que você tem... Que você tem... É possível, inclusive, você ter a ideia separada. E ela tem uma força enorme. E eu posso citar alguns exemplos aqui. Aquela batida famosa. Que foi tirada, se eu não me engano, de uma música do James Brown. Que acho que é Papa Soul, né? Que tem uma bateria ali que é sincada, né? Que virou referência do rap. Como é que é esse processo de criação pra você, cara? Então, tipo assim... Tem uma diferença do DJ pro produtor. No caso, eu faço as duas partes. Certo. O DJ é o cara que vai estar ali animando a festa. Que vai ter as músicas que vai tocar. O produtor já é o cara que vai fazer a criação dessas músicas. Entendeu? Então, tem essa diferença. O DJ, ele pode ser produtor também ou não. Ou o produtor pode ser DJ ou não também. Mas a ideia, tipo assim, como produtor, que é essa que você tá falando. É, mano, pegar... Ouvi muita música. Ouvi muita música. Quando eu comecei a produzir, teve um cara que me ajudou bastante. Que é o Sem Grana, lá da Rec Livre. Que, mano, ele desde sempre, ele sempre foi inserido nesse mundo do hip hop. Ele que me ensinou o que é um sample. Mano, ele me ensinou músicas, né? Tipo, grupos que estão tocando. Coisas que ele ouve. E eu pegava essas referências de sample pra estar fazendo. E como você disse, tem coisas que são muito icônicas. Tipo, uma batida do Racionais. O cara não precisa nem cantar pra você saber que é do Racionais. Sim. Então, tipo, esse é o trabalho do produtor. A gente ter esse ouvido de que coisas que muitas vezes as pessoas deixam passar. A gente colocar e falar assim, mano, isso aqui tem um potencial. É, a ideia também do Steel Dry, que é o beat que começa... Tantantantantantanta... Mano, toca isso aí e o pessoal já sabe. É, a gente já reconhece. Você entendeu? Então esse é o trabalho, o nosso trabalho como produtor. Pegar esses sons que estão aí, que muitas vezes as pessoas deixam passar e tentar fazer uma música nova. Que essa é a ideia do produtor no hip hop, né? a gente fazer, pegar uma música, moldar ela e criar outra, entendeu? Então a gente sempre tem que estar antenado aí no que está acontecendo, ouvir bastante música, pra estar trazendo coisas novas e também ouvir coisas antigas pra poder estar moldando, fazer essa seleção, né? Pra estar dando esse destaque. Bom, a gente tem aqui nessa entrevista ao longo da conversa, você falando sobre o áudio, o primeiro áudio que era o áudio que foi lá, foi se interessando por música, comprou violão, depois comprou uma bateria e depois totalmente envolvido na cultura do hip hop, aí você já comprou alguns equipamentos voltados disso, e como é que se deu a construção desse projeto atual a Relicário? Como é que foi? Ó, eu sou um DJ, eu tenho trabalho, animo festa, coloco pra tocar, tenho algumas produções, tenho som beatmaker, mas como é que você falou, cara, eu preciso de um espaço que seja, que tenha a minha identidade, que eu consiga agregar alguns artistas, pra fazer com que minha arte seja ouvida, reconhecida e de repente até ajudar alguns artistas e fazer parceria nesse sentido. Sim, mano, as coisas vêm acontecendo. Às vezes a gente nem tem um plano, mas a gente vai seguindo. Certo. Quando eu comecei meu primeiro estúdio, eu gravava, eu morava com a minha mãe e eu gravava no meu quarto. Certo. E tomou uma proporção que, tipo assim, os caras queiram gravar 10 horas, virar a noite e não tinha condição, porque eu morava com a minha mãe. Então eu tinha a condição de que, mano, eu tenho que ter um estúdio em outro lugar pra eu poder fazer essas gravações. E tanto, mano, pra você ter uma ideia, depois que eu fiz todo esse... Eu troquei lá, que eu comprei o MIDI e a MPD, eu não tinha como gravar uma voz. Eu não tinha equipamento de gravação. Mas eu tinha um celular, que era um iPhone 5S. Aí eu olhei pro celular, eu olhei pro microfone, aí eu falei assim, eu vou vender esse celular e comprar equipamento pra gravar voz. Então eu peguei esse celular, vendi esse celular, eu fiquei uns 4, 5 meses sem celular, minha madrinha que me deu um celular novo. Aí eu comprei um... Com o dinheiro desse celular, eu comprei um microfone, uma interface de som e os cabos necessários pra fazer essa gravação. Você lembra que microfone que era? Nossa, era o BM800, era uma Behringer UM... Mano, é um kit básico, assim. Certo, certo. Era o BM800, a Behringer UM22, se não me engano agora, e os cabos, né? E um tripé pra fazer essa gravação. E depois que eu consegui fazer, depois que eu vendi o celular, comprei os equipamentos, aí... Mano, aí era loucura. Aí foi na loucura mesmo. Porque eu sempre tive amor por música. E quando surgiu essa ideia de que eu poderia fazer minhas próprias músicas, aí eu fiquei doido. E até falando sobre... Eu até perguntei o equipamento, foi pra dar um gancho numa próxima pergunta que eu gostaria de fazer. Hoje, aqui no Brasil, a gente sabe que o artista que vive de arte aqui, ele precisa entender de tudo, né? Precisa entender da parte gráfica, ele precisa entender da parte de produção, ele precisa entender, inclusive, da parte de posicionamento artístico, aonde ele deve entrar, aonde ele não deve entrar. E quando a gente fala principalmente dessa parte de equipamento, a gente já esbarra com uma pedra, né? Porque eu gosto muito de fazer um comparativo daquele microfone da Shure, né? Aquele básico. O SM. O SM 7B. O SM 7B, mas eu gostaria... O 57, por exemplo. O 57, por exemplo. É um microfone. É um microfone. Que lá fora, ele deve estar custando 40, 50 dólares. Sim. E aqui no Brasil... É 1.200. 1.200 reais. Né? Alguns anos atrás custava 800, 700, 1.200 reais num microfone. Exatamente. Cara, como é que foi desbravar essa questão de equipa pra chegar na sua arte? Teve algum momento que você falou, cara, o negócio tá ficando pesado demais, cara. Eu não sei se eu vou conseguir... Mano, é o que eu falo pra todo mundo, mano. Se você faz isso aqui pensando, tipo assim, em dinheiro ou que você vai ficar rico, vai estourar, que não sei o quê, mano. Você vai parar. Mas quando você faz porque você gosta, por amor, as coisas vêm. Tipo assim, meus primeiros equipamentos bons mesmo, agora eu tô com um estúdio legal, tá ligado? Pra tá... Mas todos os equipamentos que eu consegui são com leis de incentivo que teve aqui na cidade, um dinheiro que eu economizei também, que fui comprando. Mas é... Essa é a questão mais difícil, ainda mais quando você é produtor. Porque, tipo assim, até você chegar numa qualidade que você quer no equipamento igual você falou. Lá nos Estados Unidos tá, sei lá, 50 dólares, 20 dólares, aqui tá 1.200. Entendeu? Até a gente chegar nesse nível, mano, foi muita luta, mano. Hoje em dia, tipo assim, o pessoal vai lá no meu estúdio e fala assim, nossa, você tem uma SSL12, pá, tem um SM7B de microfone, mas ninguém lembra quando eu tava com o BM800 lá no meu estúdio, entendeu? Ninguém lembra dessa parte. Então, mano, se você faz uma coisa porque você gosta, por amor mesmo, as coisas vêm. Mas você tem sempre que ter a expertise de tá... pegando o recurso, né? Pra tá investindo no seu trampo. Às vezes a pessoa pensa, tipo assim, mano, meu estúdio tá lá da hora, legal, eu não tenho, sei lá, um carro ou um celular top de linha. Certo. Mas como eu gosto disso, e esse é uma parte dos meus trabalhos, então eu invisto nisso. Então se você quer uma coisa, você tem que estudar e, mano, e vai correr atrás pra tá conseguindo. E sempre vai ser uma barreira, mano. Equipamento é sempre uma barreira. Mas hoje em dia, com a experiência que eu tenho, que é mais de oito anos, nisso tudo, eu acho que, tipo assim, conhecimento vale muito mais do que equipamento, tá ligado? O equipamento, ele vai, tipo assim, vai te ajudar em mil por cento. Isso sem dúvidas. Não vou tirar o mérito de equipamento. Mas você, tendo conhecimento do que você tá fazendo, falando em música, né? Por exemplo, sei lá, às vezes o cara vai pegar um BM800, tendo mais experiência que eu, eu vou gravar com, sei lá, com um Sony 800, que vale mais de cem mil reais, e eu vou gravar ruim. Porque eu não tenho essa experiência que o cara tem. Entendeu? Então hoje em dia, eu acho que conhecimento vale muito mais do que você ficar pensando assim, mano, eu queria um equipamento de última geração. Por que você não vai lá e investe? Mano, eu vou fazer um curso. Certo. Sei lá, vou fazer um curso, vou entender. Porque hoje em dia, hoje em dia, se eu pegar os equipamentos que eu tenho hoje, quando eu comecei, se eu tivesse esses equipamentos, pra mim não ia fazer diferença nenhuma. porque eu não ia saber tirar, tipo, 100% do do que tem neles, né? Então, tipo assim, pra quem tá começando, que não tem esse dinheiro pra tá investindo em equipamentos, essas coisas, mano, investe em conhecimento, faz um curso. Faz um curso, procura entender por que que aquele equipamento é mais caro, por que que esse aqui é mais barato. E esse equipamento barato, o que que ele tem que esse aqui não tem? Como que eu consigo chegar na... Como que eu consigo chegar nesse resultado com esse equipamento? Como eu vou tirar 100% disso? Porque não adianta, se eu tenho um equipamento ruim e eu não tiro 100% desse equipamento ruim, se eu tiver um equipamento bom, não vai fazer diferença. Você não vai nunca tá testando o limite, né? É, sim, entendeu? Até porque quando a gente fala do... em comparação dos gringos, a gente sai, eles estão de Ferrari, a gente tá de fusquinha, né? Nem se compara. Porque até nessa questão de equipamento, é uma coisa assim que chega a ser discrepante. Exatamente. Esse Sony que eu falei, que é o Sony 800G, aqui no Brasil ele vai custar, mais de 120 mil reais. Cara, isso aconteceu. Você entendeu? Aí tem microfones de 30 mil reais, que é o que os caras usam lá na gringa. Aí tem aqueles equipamento analógico que esquece, os caras nem... nem... não tem nem valor aquilo ali, tipo... equipamento de 200, 300 mil reais. Um estúdio de mais de um milhão. É por isso que é muito importante a gente salientar que quando a gente fala de arte, é muito importante que tenham, além das leis de incentivo em relação a gente adquirir esse equipamento, que tem um incentivo fiscal para que inclusive o governo pare com essa... o governo que eu falo de uma forma geral, pare com essa ignorância de ficar taxando as coisas, taxando as questões da importação, porque isso limita o sonho de muita gente, né? Você ter um equipamento bom na sua mão vai te trazer mais fidelidade da sua... da arte que você está se expressando e isso é muito importante para a gente como artista, porque quando a gente fala aqui no Papo Cultura sobre arte, a gente está falando sobre arte sobre um contexto geral. A gente está falando desde o momento da composição, da entrega e do que você vai ouvir. E essa questão de equipamento é uma questão muito importante que faz toda a diferença quando a gente tem um equipamento bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você porque até quando a gente quando a gente começa a atuar com a produção a gente tem aquela questão fria da produção, né? Eu escuto algo e eu já consigo fazer ramificações ó, isso tem um pouco disso tem um pouco daquilo tem um pouco daquilo outro o que foi qual foi assim nas suas produções um beat cara que te emocionou e um outro que te pôs para dançar? Um beat que me emocionou? Isso. Caraca, agora você me pegou, hein? Mano eu fiz a tem um cara que é o Dino Haro ele inclusive ele sempre ia no meu estúdio ele estava sempre querendo colocar tipo assim alguém para cantar nas bases dele certo aí ele ia lá com o cara aí o cara ia furava com ele aí o cara ia lá furava com ele aí mano teve um dia que o cara não foi aí eu tinha feito a batida aí ele falou mano o cara não vai vir eu falei agora você vai cantar nesse beat mano agora você vai ter que cantar ele falou mas eu não sei cantar eu falei mano vai desenrolar isso aqui agora aí ele pegou aí eu falei mano vai fazendo assim cantar assim tanto que quando a gente terminou o trabalho tipo assim o Calma Flor que é o primeiro trampo dele que ele pegou tipo assim lançou solo e era ele cantando e tipo assim umas ideias muito fodas tá ligado? então foi algo que me emocionou porque tipo assim mano eu peguei um cara que ele tava desacreditado dele e eu falei assim mano vamos fazer e tipo assim o cara tinha potencial mas ninguém nunca tinha falado aquilo pra ele tá ligado? ele sempre procurava isso em outras pessoas eu acho que isso é bem gratificante também da produção tá ligado? a gente vê o potencial das pessoas e saber extrair isso delas porque as vezes a pessoa tá lá gravando e tipo mano tanto faz aí tipo assim e também vê a felicidade deles né então tipo assim quando a gente gravou esse trabalho depois ele veio com outras propostas de alguns trabalhos que foi tipo assim ó vou cantar nesse agora aí tipo assim aí eu falei mano é isso você não precisa mais de ninguém pra fazer esse tipo de coisa tá ligado? então tipo assim a gente extrai isso de uma pessoa e vê que ela ficou grata tá ligado? então é muito bom e mano de uma música de dançar mano deixa eu ver caraca dançante 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 ah vou citar o meu set né mano que eu lancei na semana passada sei sei ó set do DJ Audi né mano que esse foi um projeto que a gente lançou aí com o incentivo da da Lei Paulo Gustavo e é um projeto que eu já tava pra fazer há muito tempo né então mano esse é um projeto que que me emocionou assim porque foi algo que saiu do papel e ficou tipo assim nível o nível que eu queria certo então esse esse meu set que é o set do DJ Audi é um set dançante que foi algo que foi acontecendo é veio a proposta da Paulo Gustavo aí veio os MCs a gente criou a letra e fez o lançamento graças a a lei de incentivo né então essa foi é uma que faz a gente dançar aí inclusive acessem lá hein e o que que tem de legal nesse set aí que você pode falar pra gente cara eu gostei pra caramba de ter mexido com esses elementos é então o que tem de legal é a estética do set né porque é tipo a gente teve teve alocação teve contratação de artistas das meninas pra participar é teve todo o processo de um videoclipe que seria tipo a alocação é você ir com o pessoal é fazer toda a logística é chamar o pessoal pra gravar no estúdio a gente todo mundo se reunir ali fazer a fazer a a música então é eu acho que esse foi o momento especial e a gente chegar no final e falar assim mano isso aqui é um trabalho tipo assim de mainstream isso aqui é algo que tipo assim mano tá batendo de frente com os trabalhos que o pessoal tá lançando agora então isso pra mim foi o mais gratificante de conseguir fazer esse trabalho que tá lançado aí legal legal o áudio até falando sobre você falou a respeito de que foram vários incentivos inclusive é da lei de incentivo que você pôde adquirir equipamento pôde colocar os seus projetos pra rodar hoje como artista e até por por estar envolvido em uma carreira aí de oito anos aí como DJ tanto 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 fazendo set quanto quando produzindo qual que é na sua opinião a importância da lei de incentivo cara em relação a arte mano na minha vida foi muito importante é às vezes você tá com algo um projeto parado igual esse o meu set do DJ Audi que não vai sair do papel porque precisa de um financiamento bom então tipo assim ainda mais eu que sou chato eu falei assim mano isso aqui eu vou soltar vamos fazer esse projeto aqui quando a gente tiver o dinheiro pra fazer isso então quando veio essa lei Paulo Gustavo eu falei mano esse é o projeto que eu vou escrever nessa nessa lei então tipo assim se não tivesse isso não sei quando poderia tá saindo esse meu projeto entendeu então é de extrema importância mano pro artista às vezes a gente tá a gente tem vários projetos e não consegue tirar do papel por conta de leis de incentivo de ter um uma moeda ali pra tá investindo e às vezes a gente vai fazer por nós mesmos e tipo assim acaba não chegando no nível que a gente quer por conta de de não ter um dinheiro ali pra tá fazendo então é quanto mais leis tiverem que a gente conseguir tá eles tá incentivando os artistas sempre vai ser muito bom pra tá tirando esses esses projetos da da gaveta né pra mim foi de extrema importância legal a gente quando a gente fala de de cultura e principalmente da cultura hip hop a gente tem tem um deslocamento assim do papel do DJ né o DJ e o MC inicialmente lá no começo da cultura hip hop era algo indivisível né o DJ era o MC e tava tudo certo aí depois teve essa separação do MC vir e o DJ vir junto mas a gente sabe que o som ele tem essa essa questão de envolver né o beat às vezes as pessoas escutam músicas e elas e elas ouvem a música friamente assim e às vezes não tem a mesma atenção pra pra olhar que é um quadro que tá sendo pintado ali né a cor no começo pode ser uma cor mais forte pode ser uma cor mais fraca que a música ela vai conduzindo as intenções as intenções e nessa área de produção tem um projeto assim que você fala cara eu tenho vontade de fazer isso mas ainda não chegou a oportunidade um dia eu vou fazer de repente remixar fazer um trabalho de algum artista que já faleceu ou que ou que é vivo você tem sonho assim nesse sentido mano eu acho que um sonho assim mano como eu gosto de coisas instrumentais fazer sei lá um show instrumental com sei lá um MC dobral da vida entendeu eu piro bastante em coisa mais orgânica entendi em umas paradas mais orgânica tipo de tocar e tal tanto que tem o DVD do MC de 10 anos que é tudo tocado então tem a banda dele e tem o Niaq então tipo assim mano aquilo ali pra mim brilha os olhos tá ligado de ter um projeto assim que seja uma banda e envolvendo todo mundo tocando o DJ aí entra o o B-Boy ter uma ter um painel de grafite então a gente tá tentando encaminhar isso pros nossos shows também de tentar trazer os quatro elementos pro show certo voltando lá no Charlie Brown mano eu brilhava os olhos quando você via aquele show dele que tinha uma rampa atrás do cara andando de skate aí tipo assim eu falei mano que 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 é isso tipo assim mano o cara tá andando de skate no meio do show o cara tá cantando vai lá e anda de skate também eu falei mano que que é isso tipo assim aí eu tenho essa ideia dos meus shows né da minha produtora da gente colocar o B-Boy colocar um grafiteiro lá pintando o pessoal fazendo o show o DJ tocando é se a gente conseguir um um esse um projeto assim com alguém grande e ainda ser tocado pra mim vai ser incrível vai rolar vai rolar vai rolar deve ter sido um negócio bem bacana é um negócio que a gente já viu mas a arte ela tem essa coisa né o artista ele sempre sempre procura mais né sempre procura mais e isso alimenta a alma da gente e quando a gente fala de referência cara quando você começou como foi um processo natural você em determinado momento da sua conversa você falou que você foi agregando algumas referências né no seu trabalho você falou o nome do DJ eu não decorei o nome do DJ que você tenta esse aqui é o Beatmaker é o DJ Dilla DJ Dilla qual que foram as referências que você foi agregando ao longo da sua caminhada com música cara mano musicalmente assim eu ouvia bastante Charlie Brown né eu gostava bastante da letra das melodias é depois eu vim tipo assim crioulo é crioulo de DJ assim mano pra mim é incrível ver um baile do do KLJ pra mim mano é surreal que ele faz com aquelas picape tá ligado tipo assim mano ele é um tiozinho assim que você vai ver ele tocando ele tá ali assim ó e você fica falando mano como que ele faz isso e parece que ele tá brincando tá ligado então tipo assim eu já vinha com algumas coisas de dos clássicos mesmo né tipo assim eu gostava de de Iron Maiden Metallica seja as nacionais também tipo o CPM22 o Charlie Brown que seja e depois eu vinha agregando coisas do rap mesmo certo em si que seria o Brown que já tinha essa referência dele e de produção o J. Dilla é uma das minhas maiores referências porque ele foi algo algo que mudou assim o hip hop né tinha o tinha uma as batidas que eram sequenciadas ou era muito reta tum tum pá tum tum pá ou era com swing que era aquela e ele juntou isso ele juntou as duas coisas em uma tanto que ele vai ele vai tocando parece que as coisas tá fora mas tá encaixando sabe então o J. Dilla foi uma das minhas maiores referências nessa parte de beat eu gosto também das produções do Dr. Dre né não tem nem tem nem o que falar tem nem o que falar o cara é um gênio não tem nem o que falar Will Mind também é uma referência minha de beat e e deixa eu ver aqui mano hoje em dia eu escuto bastante bastante coisa tá ligado bastante coisa eu procuro mudar mais no nacional assim mas eu escuto algumas coisas gringas tipo assim mano eu vou gostar muito de Bruno Mars e Anderson Paak tá ligado meu Deus do céu sacanagem eu falei mano esse cara é sacanagem demais mano aí tipo assim junto Bruno Mars e o Anderson Paak faz um projeto aí você tipo você fica assim mano aquilo ali é tipo é o céu da música e até falando sobre esse trabalho aí desculpa até me intrometer porque quando fala desse trabalho foi o primeiro trabalho que me fez cair pra trás porque é uma coisa do do old school ali sim numa latente que você fala caramba eu já ouvi isso mas eu não ouvi dá uma confusão na cabeça a gente fica meio perdido sim e quem não conhece tipo assim tinha um amigo meu que ele tava vendo eu ouvir Bruno Mars ele falou assim nossa que da hora mano esse ano 70 80 é da hora aí eu falei assim não mano 2020 tá ligado é 2020 é que tipo assim a estética do cara é então você vai ver o show deles eles estão tipo com a roupinha mesmo anos 80 90 pá e faz o show você fica assim mano eles trouxeram uma estética atual com algo antigo né tipo assim foi genial uma confusão na cabeça genial a gente não consegue nem nem recifrar e o cara tocar a bateria e cantar já é um negócio nossa nem me fale isso é louco quando você vê não isso é louco o Oxnard né acho que esse é o nome dele do primeiro o primeiro álbum que eu ouvi do Anderson Pack que tem Kendrick Lamar tem vários vários caras assim eu falei mano esse cara tá fazendo um show cantando e tocando não é possível é e pra você que não tá entendendo nada do que a gente tá falando é loucura de Anderson Pack por favor ó não precisa parar o podcast agora não mas vai lá e procura qualquer coisa do Anderson Pack procura indicação nossa aqui cultural aqui absurdo o que esse cara faz aqui no Brasil tem um cara que se chama Curumim também que é é uma onda meio Anderson Pack que vale muito a pena você dar uma conferida ou até falando sobre já que a gente já citou tanto tanto monstro sagrado aí Anderson Pack Curumim só caras geniais né o próprio Brawl o quanto do lance de ser produtor agregou na sua forma de escutar música né porque o fato assim por exemplo o hip hop ele tem uma principalmente na figura do DJ ele tem uma coisa que é muito legal de valorizar os elementos né de valorizar os elementos você escuta várias batidas que se repetem mas cada DJ cada produtor ele dá um tom diferente quanto que por exemplo você tinha lá o Audi lá do começo que queria ser um instrumentista né tradicional e hoje o Audi DJ e produtor quanto que esse lance de produzir de discotecar mudou a sua forma de escutar música mano tipo assim você nunca vai ouvir você vai apenas ouvir a música se você tá no show você tá ouvindo uma música você fica assim mano olha esse hi-hat olha essa melodia que esse cara fez você nunca mais vai ouvir uma música simples só por ouvir toda vez que a música entrar no seu ouvido você vai tá prestando atenção nos elementos que compõem ela tipo assim mano essa melodia ou as vezes você tá ouvindo uma música você já pensa assim mano eu vou sampliar isso eu falei mano isso aqui é bom pra sampliar então tipo assim eu como DJ produtor mano nunca mais ouvi uma música como só ouvi uma música isso mesmo que eu queira não acontece eu falei não vou pôr essa música só pra eu pra eu ouvir mesmo pra relaxar mano impossível impossível eu tô ouvindo uma música eu falei mano se eu sampliasse isso aqui aí eu já fico ouvindo eu já penso na música completa eu falei mano isso aqui na minha cabeça já tá assim nossa aí eu já o artista já tá ligado você entendeu já tô pirando ali na música e a música nem acabou ainda eu falei nossa que da hora as vezes eu tô no meu estúdio esquece eu já vou lá direto já jogo no programa já começo a fazer as ideias e é isso mas nunca sendo também eu como como designer e e videomaker você nunca mais vai ver um filme ver uma arte da mesma forma tá tudo interligado de alguma forma é tá tudo interligado você vai ver um filme aí tipo assim você entender da da parte dos cortes iluminação essas coisas na hora que eu corta assim você faz assim aí tipo assim a pessoa liga que não entende vai falar assim o que que foi isso você não viu o corte aí tipo assim nunca mais você vai ver uma coisa como ela com uma coisa simples você sempre vai tá vendo com um olhar diferente porque você entende então seja tipo a arte em si né seja de vídeo seja de foto música principalmente que é o que eu mais faço então tipo assim você nunca vai ver com os mesmos olhos você vai ser sempre você vai tá sempre escutando ao todo a música nunca vai ser ah vou só colocar aqui pra relaxar impossível você sabe que você falando isso me ocorreu algo aqui eu tenho um amigo que ele é editor de vídeo que ele tem uma cabeça assim é um cara super desligado assim pra fazer as coisas esquece tudo mas quando ele entra nessa vibe de editar vídeo parece que ele é tomado por algum espírito alguma coisa que o cara fica hiper focado e hoje e hoje assim e eu sou um cara muito desligado nessa parte de o som é algo que realmente me atrai mais é o lance do som ele realmente me chama mais atenção mas o quanto da estética do hip hop tem na sua forma também de produzir também a questão de vídeo tem alguma relação nesse sentido tem tem sim a gente faz o que a gente mais acompanha certo então tipo esses dias eu tava até você falou em videoclipe eu tava até relembrando uma música do uma música não o clipe do Jornal Lucas certo que mano os caras fizeram uma estrutura que que é um algo redondo é um take só e vai mudando o cenário conforme ele vai andando e o cara vai gravando com esse fundo verde rodando em volta dele então tipo assim mano tem as coisas que tem no rap algumas estéticas que você fica assim caramba mano o que que é isso tipo assim como que esse cara fez isso aí eles mostram aí tipo assim explode sua mente aí tem uns efeitos que você vai você vai ver no clipe de alguém e você fala mano como que esse cara fez isso então tipo assim o rap o rap em si já tem uma estética então como a gente consome muito isso a gente acaba trazendo pro pro nosso trabalho então é tipo assim a gente vai tá sempre pensando ah mano vou fazer isso aqui mas você fala mano essa cor aqui vai ficar da hora parece tipo assim é uma referência tal entendeu então o que a gente consome a gente acaba trazendo ou agregando pro nosso trabalho sempre vai ser assim sempre tem uma uma relação o Aldi de verdade eu queria agradecer demais é assim essa oportunidade de trocar ideia de conversar com arte aqui com você aqui foi muito bom inclusive gostaria de fazer um convite pra você se você topar pra você voltar aqui no Papo Cultura com seu equipamento pra gente tentar fazer um negócio ao vivo aí falando de música pra não ficar um papo assim tão abstrato a gente mostrando assim esses elementos eu acho que ia valer muito a pena gostaria muito de que você voltasse aqui pra gente até pra gente conversar sobre referência e eu gostaria que você a gente sempre gosta aqui de deixar uma indicação cultural apesar do nosso papo ter permeado aí de várias referências que inclusive você que tá escutando não escute não escute esse papo aqui nosso sem buscar essas referências eu acho que vai ser muito bacana porque a cultura ela tem essa capacidade de engrandecer a nossa alma de uma forma muito bacana eu gostaria que você deixasse pô cara ó a pessoa tá querendo conhecer se aprofundar na cultura hip hop na cultura da música que referência cultural você gostaria de deixar pra galera acima de tudo é deixar um recado tipo assim mano se você tá na cultura hip hop você não vai conseguir fazer hip hop de dentro da sua casa mano primeiramente você vai ter que sair sei lá se você gosta de se você é MC mano vai na batalha de rima tem a batalha de rima da batalha do que para aqui em Carapicuíba se você gosta de se você é DJ mano procura os bailes que tá tendo vamos ver o que os DJs tá tocando o que o pessoal tá dançando então mano sai de casa sai de casa hip hop é na rua tá ligado se você quer aprender alguma coisa você tem que sair trocar ideia com as pessoas tá ligado primeiramente isso mano e já deixaram aqui mas eu vou deixar uma indicação que é lá perto da minha casa inclusive a LumiArt tem vários projetos legais lá de com o pessoal teve um projeto de cinema lá tá tendo um projeto de de slam e mano sai de casa sai de casa você não vai fazer hip hop dentro da sua casa ali não existe isso tem que trocar ideia com as pessoas tá ligado tem que tem que trazer referência e sempre tá agregando coisas a mais tá ligado então sai na rua e mete macho é isso aí a cultura a cultura é sempre feita feita na rua é isso e não tem como né dividir é exatamente separar a cultura da rua né exatamente principalmente no contexto que a gente tá falando aqui de Carapicuíba por isso que espaços igual esse o Papo Cultura que a gente tem oportunidade de conversar com diversos artistas a gente encontra também uma semelhança assim na nossa forma de pensar que talvez sejam tribos que nunca sentariam pra conversar e pra trocar uma ideia mas quando você conhece a história a trajetória a forma de e a luta né de outro artista você começa a olhar pra história dele com mais respeito e eu acho que as histórias se igualam então é muito importante esse espaço democrático assim como o Papo Cultura aqui pra gente conversar sobre elementos a gente ainda quer fazer bastante coisa legal aqui mostrar mostrar arte na Vera que eu acho que vai ser muito legal e eu gostaria também que você falasse dos projetos que você tá envolvido aí se quiser deixar a rede social fica à vontade é meu projeto principal que é a Relicário que é a minha produtora mas a gente faz parte também no coletivo que é o Hip Hop Carapicuíba o pessoal já fez umas menções aqui quem quiser seguir lá Hip Hop Carapicuíba e Relicário.rec você vai achar todos os nossos projetos lá que é teve o Hip Hop nas escolas talvez a gente vai tá retomando ele também a gente tá com bastante show e a gente tá fazendo o projeto amanhã dia 23 né ali na Tibagi vai ter show vai ter batalha de rima vai ter vai ter samba vai ter vai ter premiações vai ter várias coisas lá que a gente conseguiu inclusive com com dinheiro do incentivo então esse esse é um dos projetos que é tipo assim mano é de brilhar os olhos tá ligado porque se a gente pegar ali a a a o lugar em si colocando um projeto desse mano tem muita criançada lá que vai falar assim mano olha esses cara olha olha isso aqui e vai tá tipo assim mano vai querer a gente é um espelho tá ligado é como a Emicida falou mano a parte mais fácil é fazer a rima tá ligado agora tipo assim o jeito que você se importa tá sempre alguém querendo copiar tá sempre alguém olhando as atitudes que você toma ainda mais pra incentivar a molecada né mano é hoje em dia tem bastante disso pra que ainda mais quem é de quebrada tá ligado é tá vendo o que que tá acontecendo e ter algum espelho de dentro mesmo da 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 quebrada pra pra criança tá se espelhando é muito melhor do que ele ficar vendo na tv ou vendo no celular então a gente tá trazendo esse projeto aí agora e o meu projeto atual é o site do dia audio já falei aqui vai acessando lá já tá com mais de 5 mil visualizações relicario.rec é isso aí e a gente acredita também que a cultura é uma importante ferramenta de transformação né sim sim isso foi isso foi na nossa vida e a gente tem visto e conversado sobre várias histórias aqui de transformações através da arte porque a arte ela tem esse poder de transformação muito bem recado dado pô eu quero agradecer demais agradecer demais pedi inclusive que você volte aqui com com a equipe pra gente fazer um programa só falando de referência aqui vamos ampliar Anderson Park é isso aí um programa só pra falar de Anderson Park cara eu fico tão feliz quando alguém sinta esse não sinta esse nome em vão você entendeu é sonzeira sonzeira procurei aí ó esse projeto só foi possível graças a realização da lei Paulo Gustavo Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Construção e a cidade de Carapicuíba a Secretaria de Cultura e Turismo arte é feita a várias mãos e arte é como o DJ coloca as pessoas pra dançar valeu gente até a próxima vamos dar tchauzinho ali pra câmera aqui valeu gente até a próxima hein falou e aí e aí e aí e aí